E aí pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, só vim avisar pra vocês que ainda é possível estar ganhando este item aqui, né, que é o Bully. Quando você ganhar esse item, pessoal, automaticamente também você ganha um kit de roupa, né, que é essa blusa aqui, né, e esta calça aqui, ó, muito legal, tá bom? Então, ganhando este item, automaticamente você ganha também esse kit de roupa neste mapa aqui. Pessoal, vou tá deixando o link de um servidor VIP na descrição pra vocês. Já peço pra você deixar aquele like e se inscrever no canal que é muito importante, porque esse servidor aqui, como vocês podem ver, é sem Robux, né, um pouquinho caro. Então, tô deixando o link aí, porque facilita vocês a tá ganhando. Eu recomendo vocês jogarem bem de noite, tá, pessoal? Se acaso tiver muita gente atrapalhando, joga de noite, que vai ter pouquíssima gente no servidor e a maioria vai tá lá pra fazer a missão. Então, você vai conseguir fazer de boa aí, tá, a missão, tá bom? Sem precisar se preocupar com outros jogadores atrapalhando você, tá bom? Então, link do servidor VIP na descrição. Se você não sabe como é que ganha os itens, vou deixar um link de um vídeo onde eu já fiz um vídeo atualizado, tá, ganhando o item, tá bom? Como eu já gravei, não tem necessidade de gravar novamente. Então, o link do vídeo vai estar na descrição desse vídeo, ensinando o passo a passo que eu tenho que fazer pra tá ganhando aí esses itens, tá bom? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Nós vemos no próximo vídeo. Próximo vídeo.